Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer aqui o evento sazonal. O evento sazonal tem clima de Copa do Mundo, não é mesmo? Completando aqui, eu estou vendo aqui que a gente vai ganhar um Gesso, se a gente completar 160. Eu não fiz a Salen ainda, deve ser boa essa Salen aí. Não são carros fáceis de ganhar. Beleza, eu gosto de ver sempre o que tem na loja do Forza Tom, que eu sempre esqueço. CC8S, Zenvo não é tão ruim assim na S2. E esse aqui até que é legal na S1. Vamos começar, vamos, nós ia começar pelas playas. Ixi, velho, isso aqui eu não sei fazer, não. Esse aqui é aquele evento de exibição, né? Caraca, esse aqui, vamos fazer esse aqui mais, mano. Esse aqui, velho. Ô, ajuda eu aí, velho. Esqueci de ver como é que faz esse trem aqui, mano. Vamos entrar aqui então. Nossa, esse aqui é... Bora lá, bora. Aí, aí. Esses eventos que tem que ficar pulando igual maluco, eu não gosto. Não sou muito fã, não. Ô, louco. Ó o bicho me empurrando. Ei, rapaz, esse aqui eu não gosto, ó. Esse negócio de ficar pulando. Broque Racing. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue reto aqui, né? Avião. Meu Deus, não perdi nenhum cheque, não, né? Até vem outra ali, ó. Eita. Segura. Bora, 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 bora. Me... Me... Eu acho que vou capotar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, não tô vendo nada. Eu... Eu... Eu não tô vendo absolutamente nada. Sinceramente, um monte de mato na minha cara aqui, pelo amor de Deus. Na moral... Na moralzinha. Eita. Segura o bicho, segura o bicho. Rapaz, parece que vai me empurrando. Esse maluco fica me empurrando. É eu. O cara ficou me empurrando ali. Ombro a ombro? Agora é a parte chata, né? Olha o pneu. O tamanho do pneu desse carro, velho. Por isso que eu preparei outra coisa inédita no Horizon como prêmio. Que tal uma volta da vitória? Naquilo ali. Aí, já me coloca de cabeça pra baixo. Gênio. Aqui eu vou atingir logo a velocidade, né? Vira carro, pelo amor de... Eu tô tentando achar logo o... Tô tentando achar o bagulho escondido, velho. Ah, fica... Aqui achei, já achei, ó. E aí, já achei que, ó. Faltam quantas? Ah, aí é massa, mano. Aí é massa. Cadê as cinco habilidades aéreas? Ih, ganha um total. Nossa, aquele ali de ganhar um total. 30 mil em pontos de habilidades. Em 50 segundos. Será que dá tempo? Deu tempo, ó. Deu tempo. Tem que esperar, concluir? Isso, consegui. Ó, concluímos aqui esse aqui. Agora é corrida, né? Nossa, muito rápido. Vamos fazer essa corrida aqui de velocidade. Pra ganhar um GTR. Quando a gente aperta o Start aqui em cima do evento, gente. Já dá pra gente ver os carros que pode participar desse evento, né? Mas eu acho que deve ter mais, hein, Forza? Porque geralmente eu vejo o pessoal andando com carros diferentes desses que estão aqui. Mas vamos lá, vamos ver se eu tenho um carro. Bora entrar no evento aqui. Tá compartilhado aqui o Toyota 86 2013. Carro barato, né? Eu acredito. A restrição do carro é tipo uma homologação. Nesse evento aqui, por exemplo, só pode participar carros da categoria... Se você apertar o botão Start em cima do evento que você vai entrar, você vê o carro. E lá no evento, clicando no evento... Não, já dá pra ver a classe também, né? Dá pra ver a classe do carro. Qual que é a classe do evento. Essa aqui é classe C. Mas pelo menos o carrinho é bom. Pelo menos o carrinho é bom. Ó, rapaz. Esse... Aquele carro preto ali, ó. Que tá na frente deles. É meio loucão. Esses boot é doido demais. Doido demais. Bora. Vamos, vamos. Ó, alguém resgatou o pasto aí, ó. Alguém resgatou o pasto aí. Bora, bora, bora. É isso aí. Vamos, vamos. Agora, acelera. Acelera muito. Os boot é doidão, né? Ainda bem que o carro é bom. Tem a manobra boa. Esse carro aqui não tancou o RWD, não? Acelera. Bora, bora, bora. Parece que o evento sazonal tá... Tá de boa. Isso tá de boa de fazer. É uma pena ter tirado as placas de perigo, né? Eu acho que tava bugado. E o pessoal não conseguiu arrumar. Dia 22 agora, lança um novo jogo de corrida, né? O Grid Legends. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Vou querer testar aí. Vou comprar a versão mais básica, né? Porque... Sei lá. É da EA, né? A versão básica vai ser uns 300 reais. Ave Maria. É dinheiro, né? Dá pra comprar um controle. É, eu vou falar pra você. Grid não é ruim, não. Grid não é ruim, não. E esse novo grid aí melhorou, tal. O posicionamento de câmera tá melhor no ponto de vista, tal. Agora aquelas pistas fictícias. Meu Deus. Uma raid. Obrigado, Lucas. Lucas Pinho. Obrigado por visitar a nossa live aqui. Tamo junto, meu querido. Lucas Pinho. Grande, grande, grande. Vamos ver aqui a próxima corrida aqui, ó. Vamos fazer essa aqui, ó. Pra pegar o Megane. Esse Megane aqui é classe C de novo. Corrida na terra. Bora entrar aqui no evento aqui. Tá compartilhada a tunagem do Golf, gente. Sai fora, Biel. Eu não sou isso, não. Vamos lá. Eita, olha o jeito que aquele carrinho ali arrancou. Ô, louco. O bichinho saiu igual um foguetão. Olha, segura. E essa Lamborghini é louca, né? Muito louca essa Lamborghini. Vamos, vamos. Meu Nissan Pusta parece que é o melhor carro do evento. Olha. Bora, bora, bora. Nossa, e nós vamos ter que esperar mais um mês pra arrumar o online, hein? Pelo menos os caras disseram que... Que... Que estão trabalhando. Ô, e o esquema lá do pessoal que... Que, tipo assim, usa programas pra colocar foto dentro do jogo, né? Pra criar design sem precisar fazer pelo jogo. Só pegando imagens em formatos PNG na internet e colocando no jogo pelo computador, pelos programas. Eles estão estudando se vão dar um certo tipo de punição pra galera. Porque no Xbox não tem como fazer, né? É meio injusto. Estão trabalhando em outro jogo, né? Aquele... É... Fable. Sei lá o nome. Meu inglês é terrível. Deveria implementar, né, Nick? Deveria implementar no jogo isso aí, uai. Agora eu não sei como que iria implementar isso no... Tipo assim, ah, é... Se você compartilhar uma imagem em formato PNG no aplicativo do Xbox... Ela vai lá pro Forza. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa... Manda um amorante aí e tal. Entendeu? Aí pode dar problema, né? Acho que eles não liberam por conta disso. Mas, mano, isso ia... Fable. Isso ia... É... Agilizar muito, né? Eu acho que jogos como a Seto Corsa... A Seto Corsa no iRacing tem isso. Eu acho que o... A Seto Corsa também tem essa opção de você... Pegar... Imagens externas, né? E colocar no game. Seria muito top, né? Nossa! Eu queria que tivesse essa opção no jogo. Já tem, né? Mas só que é pra quem joga no PC. Os caras tão usando mesmo. E é fácil. Pelo que eu vi. Só que o cara tava falando em inglês. Então eu não entendi muita coisa, não. Agora é mais uma corrida, né? Tem essa corrida aqui agora, ó. Mano, tá rápido, hein? O evento. Isso aqui é uma corrida de cross, né? Deixa eu ver. Classe C. Bora lá. Vamos entrar aqui no evento. A tonagem do Bronco tá compartilhada, hein? Odeio o cross. Odeio o cross, L. Oi, carneiro. Beleza? Ah, Maria, velho. Que que você tá freando do nada? Meu Deus. Bora, bora. Que diabo de carro é esse aqui? É um Peugeot. É um Renault, né? Renault. Acho que é um Renault. Eita, lasqueira. Bora, bora. Meu Deus. Ali tem aquele salto ali é o sazonal. Tá bem fácil. Tá bem easy. Se alguém reclamar que o evento sazonal tá difícil, pelo amor de Deus, meu filho. Desinstala o jogo. Tô brincando. Realmente, pra quem é novato, é difícil mesmo. Se eu, por exemplo, instalar o The Crew e eu for jogar... Eeeh, vai capotar, velho. Quase. Se eu instalar aquele The Crew aqui e for jogar, com certeza eu vou passar mal no começo. Você tem que descobrir as manhas do jogo, né? O The Crew. O jogo depois que atualizou, eu acho que deu um retoque no gráfico. Eu tô achando isso aí. Já ganhamos aqui o EP9. Vamos lá, vamos ver aqui o próximo. Ah, agora vamos tirar essa foto aqui, ó. Vamos tirar essa foto aqui. Esse aqui, ó, é pra gente tirar uma foto de um Camaro, 1969, lá na Terra Próspera. É só a gente vir no mapa aqui, aperta o botão RB. Aí a gente vem aqui em pontos turísticos, tá vendo? Aí é só procurar aqui a Terra Próspera, aqui, ó. Terra Próspera. Terra Próspera. Eu acho que é aqui, né? Vamos lá. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Ah, tem esse aqui, ó, que a gente vai andar com carro elétrico. Esse aqui ganhou quatro pontos, vamos lá. Vamos ver como é que é o bicho aqui. Olha, é bonito, hein? Parece um Ford GT a traseira, um... Ford GT diferente. Vamos lá, vamos lá. Mano, o carro... Ih, eu acho que vai ser RWD, hein? Esse carro é AWD? Nossa, ele não sai de traseira? Ué. Ué, 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 o carro não sai de traseira, não? Ih, rapaz. Grudado. Grudado. S2? Caraca, o bicho é grudado. É AWD, não é? É tração traseira? Ih, rapaz. É grudado, não sai não. Nossa, gostei desse carro. O Forzaton aqui já fez sem eu nem ver, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a corrida online aqui, ó. Pra gente ganhar esse Miura aqui. Gente, pra esse evento tem o Mustang Boss. E tem esse aqui que o pessoal tá falando que é mais fácil de controlar. Que é o Clio 2013. Eu vou com o Clio 2013. Bora. Já passa aqui, ó. Sai pra lá. Sai pra lá, Butch, sacana. Sai pra lá. Sai pra lá, Butch, sacana. Bora. O Mustang é bom, mas esse aqui é bom de manobra, viu? Esse aqui é bom de manobra. Ele entra nas curvas voando. Vamos, vamos. Ah, não, Thaís, hein? A galera pegou os carrinhos certinho. Olha o Antônio lá em último. Antônio, reage, homem. Aê, Antônio, parabéns, parabéns. Aí, ó. Pelo menos o Antônio passou Butch. É vento na terra? Pega o Golf. Eu fiz a tonagem do Golf. Tá compartilhada. Pega o Golfão. O Clio é OP, velho. Nesse evento aqui, o Clio é OP. Anda demais. Anda demais. Agora. Na hora que o Nick abrir a live, vocês me avisem aí. Vamos, vamos, vamos. Quem assiste o Nick, Nick Televisão. Bruno, boa tarde. Já levamos aqui, ó. Já levamos. Já levamos a corrida. E a manobra desse carro é boa, velho. Será que ele não tanca na classe B, não? Ele tem manobra de B, esse carro aqui. Talvez não, né? Talvez o carro é nerfado. Parabéns, Antônio. Conseguiu passar os Butch aí. Tamo junto. Levamos essa aqui. Vamos pra próxima. A BMW é braba, né? Nesse evento aqui. Ganhamos o Unicórnio V2. Aqui a gente já chegou a 54 pontos. Falta pouco pra gente pegar o Salen S7. E falta muito ainda pra pegar o Disco, né? Mas pelo menos aqui a gente já concluiu, ó. Tem esse aqui, eu não vou fazer agora. E tem esse aqui. Muito fácil o evento sazonal, velho. Só de fazer as corridas eu já completei o Forza Tom. Tá muito fácil, muito fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.